Imóvel com segurança e economia igual consórcio Magalu com Jorge Vargas Contato na descrição do vídeo, ligue e faça sua simulação Olá pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o seu joinha e de acionar o sininho para receber as nossas notificações Além de seguir a gente lá no Instagram, Demival Godoy, beleza? Desta vez nós estamos trazendo um sobrado aqui no Itaiangá Parque Imóvel lindíssimo, região Em localização privilegiadíssima aqui em Campo Grande Nós estamos aqui próximo ao Shopping Campo Grande Próximo de tudo, em região mais do que especial Então como de sempre, aquele vídeo sem corte Com aquela apresentação, com todos os detalhes Para que vocês possam aproveitar ao máximo a apresentação do imóvel, beleza? Então nós já estamos aqui no hall de entrada É um imóvel que ele possui na realidade três pavimentos, tá? E vocês vão entender o porquê que eu estou falando aí de três pavimentos, beleza? Então este é o imóvel E já no hall de entrada Nós temos um projeto de jardinagem Que eu vou dar um outro giro aqui para mostrar para vocês Detalhe da jardinagem Beiral aqui trabalhado no cedrinho, né? Porta pivotante em madeira maciça Olha que bonito Aqui já é o hall de entrada do imóvel, tá? Uma sala aqui para até três ambientes Dependendo aí do desenho Dá para trabalhar três ambientes Porque são ambientes amplos, né? Eu vou encostar a porta aqui Detalhe aqui das sancas, né? Projeto iluminotécnico também Trabalhado no LED Vou dar um giro aqui de 360 dentro do ambiente Dessa sala, né? Para mostrar para os senhores como que É um ambiente Hiper, super confortável, né? Um ambiente grande Com porcelanato Polido Aqui nós estamos Eu posso dizer assim No piso intermediário, tá? Aqui é um hall de acesso para os quartos Aqui nós temos o banheiro social Tá? Que é um banho, né? Que serve aqui a um dos quartos Detalhe aqui da Da bancada em travertino Aqui na parede nós temos um espelho Detalhe da sanca com iluminação indireta, né? E aqui nós temos o primeiro quarto Um quarto também amplo Um quarto bem confortável Com armário, né? Sanca também com sua iluminação direta e indireta Já preparada aí com a sua instalação para o ar-condicionado, né? Completo Vamos aqui para o próximo quarto Aqui nós temos uma suíte Essa é uma aplicação de um cinza, né? Olhando assim parece ser um azul, né? Mas é um cinza, tá? Também com armário Bancada também trabalhada aqui no travertino Imóvel em localização privilegiada aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, no Itaingá Parque Valor de venda excelente lá na descrição do vídeo Através do link que vai direcionar os senhores lá para o nosso site CorretorClasseA.com, beleza? Olha o tamanho desse quarto Quarto Super grande, tá? Porta do armário toda revestida com espelho até na altura principal, né? Rebaixamento também com trabalho de sanca Aqui é climatizado, com ar-condicionado Essa aqui é uma suíte master, tá? Bancadas aqui com duplas cubas Em travertino, no plano inferior e no plano superior O revestimento da pastilha A hidro também trabalhada no revestimento aqui do travertino Imóvel excelente aqui no Itaingá Parque Em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul Valor de venda excelente, tá? Vai lá na descrição do vídeo Que os senhores vão entender o que eu estou falando sobre este valor, tá? E aqui Seria um terceiro piso, tá? Escada trabalhada com Corrimão Corrimão Em aço inoxidável Olha o tamanho deste quarto Quarto gigante também, né? Top, né? Armário E aqui é o acesso do banho Onde nós temos esse amplo espaço Que pode ser utilizado Para ampliar o closet aqui Uma vez que nós estamos no espaço do banho Baixar aqui, né? Olha como que é grande esse banheiro Super grande Aqui Nós temos acesso aqui a piscina, né? Temos visão aqui da piscina Muito legal Piscina aquecida, tá? Vou fechar aqui Olha o que eu falo Por que que aqui nós temos Uma configuração de três pisos Tá vendo? Olha o desenho aqui da sanca Aqui no plano superior Aqui seria o piso maior, tá? Onde nós acabamos de sair Seria o piso maior E aqui Para onde nós estamos nos direcionando Já no hall de entrada Seria o piso intermediário, tá? Onde dá acesso aqui aos quartos, né? E aqui é a escada Que dá acesso lá Ao espaço gourmet Cozinha Olha que show de bola Escada toda trabalhada no granito Escada retroiluminada Detalhe aqui dessa aplicação Show de bola, né? Imóvel lindíssimo aqui no Tainhaga Parque Região privilegiadíssima aqui em Campo Grande, tá? Para quem conhece o Tainhaga Sabe o que eu estou falando E aqui nós temos uma antessala Que pode servir TV De acordo aí com a necessidade aqui do cliente, né? Com integração perfeita aqui com a cozinha Através da bancada americana Com espaço de jantar Aqui nós temos O lavabo Que serve aqui ao Plano inferior, né? Aqui no Nesse Primeiro piso aqui embaixo Vamos dizer assim, né? Muito bacana Mais uma vez Bancada trabalhada aqui no travertino, né? Com revestimento De espelho aqui na parede Espaço Integrado aqui com Piscina e gourmet E eu vou mostrar para vocês aqui a cozinha Olha o tamanho dessa cozinha Uma cozinha gigante Rica em imóveis planejados Olha só Trabalho aqui do Reflecta Champagne E aqui dá acesso à área de serviço Uma área de serviço Também ampla Coberta, né? Um pouco aqui do pé direito Um imóvel com três pisos, ok? Aqui é um espaço de dispensa Onde nós temos o banheiro de empregado, ok? E agora eu vou mostrar para vocês O espaço gourmet Espaço lindíssimo Espaço gourmet com integração aqui Também especial aqui Com espaço de jantar Com a varanda Varanda toda trabalhada no cedrinho Olha só que lindo esse acabamento Lindíssimo, né? Olha as vigas Isso aqui é madeira pura, tá? Isso aqui é espetáculo Gosto de me aproximar De mostrar os detalhes Piscina aquecida Com cascata, né? Olha que varanda bacana E aqui nós vamos para o gourmet Gourmet com churrasqueira Churrasqueira toda revestida Trabalho do cedrinho Também aqui, ó No plano superior, né? Forro trabalhado no cedrinho Espaço também já trabalhado para o cooktop, né? Já está cortado, né? Para o cooktop E aqui a implantação da TV Do trabalho aqui com o tijolinho, né? Ficou muito bonito esse tijolinho Pessoal, o imóvel Prontinho Sempre buscando para os senhores As melhores linhas de crédito Junto aos bancos, tá? Sempre estaremos aí Atrás das melhores linhas de financiamento E hoje nós sabemos Qual é a melhor linha de financiamento Então ligue, agende sua visita E venha conhecer mais Esta excelente oportunidade De bem morar em Campo Grande No Mato Grosso do Sul Demival Godoy Corretor Classe A Imóvel com segurança e economia Igual consórcio Magalu Com Jorge Vargas Contato na descrição do vídeo Ligue e faça sua simulação Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul